Música Iniciamos o mês de junho no terceiro dia do congresso da vida religiosa celebrando 70 anos aqui em Fortaleza onde reúne mais de 800 religiosos e religiosos fóruns que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje o tema é a profecia, eu estou aqui ao lado da irmã Kelly, a irmã Kelly, vem aqui irmã Kelly ao meu lado irmã Kelly ela é coordenadora da regional de Belém e lá outros tantos estados que se agregam sobre a temática da profecia irmã Kelly e sobretudo naquela região que você coordena a gente tem muitos religiosos profetas, não? Então é uma alegria estar aqui participando dos 70 anos da CRB nesse grande congresso onde a gente vê a presença da vida religiosa e a temática de hoje desse terceiro dia que fala em relação a profecia a gente traz na memória desde o início quando começamos que houve a entrada dos vários mártires da nossa terra a gente vê de forma emblemática quantos religiosos deram, gastaram sua vida na região amazônica, né? A gente tem irmã Adelaide, irmã Dorothy, né? E tantos outros também leigos e leigas, né? Que se doam e aí chegam até o martírio, né? Então a presença da vida religiosa ela vai seguindo com essa missão profética, né? Que é próprio também de um dos objetivos da conferência dos religiosos do Brasil Muito obrigada, irmã Kelly Nós seguimos conversando com outros religiosos e religiosas sobre essa dimensão da profecia, desse serviço profético ao reino de Deus sobretudo no resgate aos pobres e sofridos Continuamos aqui no Congresso dos 70 anos conversando sobre a profecia Eu quero falar com o Padre Albino, vem cá Padre Hoje a temática nos provoca homens e mulheres a serviço do Evangelho O Padre vem lá de uma realidade desafiante e profética também, né? De Salvador Como é ser profeta nos dias de hoje? Boa tarde, irmã Boa tarde, Montinha Então, ser profeta no dia de hoje é justamente viver com dedicação e com compromisso a mensagem de Jesus Cristo Senhor Nosso Eu entendo que a gente deve de fato viver e estar presente na vida do povo estar presente na vida do povo como sinal de vida, como sinal de esperança Lá na minha realidade nós nos deparamos, trabalhamos com comunidades paroquiais mas buscamos cada dia mais por onde passamos, né? Ser esse suporte para esse povo de Deus que tanto precisa, né? Nas realidades mais sofridas São tantas as pessoas que chegam aos nossos confeccionários As nossas comunidades paroquiais Precisando de uma palavra de conforto Precisando de uma mão amiga Precisando de uma ajuda Nas mais diversas realidades E a gente tem se esforçado Enquanto vida religiosa Enquanto presença nossa Lá em Salvador E nas mais diversas realidades onde a nossa congregação está presente Para ser essa presença de vida Só para ter uma noção, irmã Nós estamos numa comunidade Onde nós nos deparamos com a situação do tráfico Lá na nossa comunidade do Rio de Janeiro Mas a gente permanece lá Vivo e forte Sinalizando aos irmãos Que nós devemos lutar pela vida E ser sinal de vida Então tudo isso É sinal de presença profética Tudo isso é compromisso nosso De vida religiosa consagrada E sermos esses homens e mulheres Que onde estão São sinal do amor de Deus Onde estão São sinal da força libertadora Que o Senhor concede Onde estão São sinal da ternura e da paz E da misericórdia Que o Senhor nos propõe Que o Senhor deseja que vivamos Qual é a ordem religiosa, padre? Eu sou religioso vocacionista Nossa congregação chama-se Sociedade Divinas Vocações Conhecida por vocacionista Nosso fundador é São Justino Roussolilo O apóstolo das vocações Então nós estamos presentes Lá em Salvador, Rio de Janeiro e Sergipe E nas mais de 19 países Nesse nosso mundo Beleza, olha São diversos carismas A serviço da igreja E sobretudo no resgate Da vida daqueles que mais necessitam Aqui com uma irmãzinha da congregação Das filhas de Santa Tereza de Jesus A irmã Marieta Sabe que ela tem 75 anos de vida consagrada E está participando desse congresso Aqui dos 70 anos da CRB Nacional Irmã, seja bem-vinda É uma alegria conversar com a senhora Como a senhora está sentindo No meio de tanta gente? Olha, eu estou sentindo Estou no meu lugar Porque eu sou religiosa E me sinto assim Muito alimentada Realimentada De tanta riqueza Que emana Dessas palestras Desse encontro Desse contato Dessa convivência Das apresentações De todos os acontecimentos Que estão ocorrendo aqui no momento Cada vez mais Me dá a confirmação De que eu fui convidada Por Deus Para ser religiosa E me sinto muito feliz Muito alegre Minha alma explode De alegria Estar nessa convivência E de ser uma mulher consagrada Hoje Olha, a irmã disse que está Muito feliz Porque ela está no lugar dela Quando a gente está no lugar certo Na escolha certa Na vocação certa A gente celebra Essa grande Ação de graça Né, irmã? É o momento de ação de graças Olha, agradeço a Deus Eu sou muito agradecida a Deus Todos os dias Eu agradeço a Deus Porque Esse presente que Ele me deu Deus está vivo Ainda com 95 anos de idade 75 anos de vida religiosa Está vivo Está com relativa Saúde Não total Relativa Saúde E E E E Essa alegria Que eu sinto Esse gosto Que eu sinto Pela vida religiosa Esse sabor Pela vida religiosa Consagrada Muito obrigada Irmã Que Deus continue Abençoando Que a senhora Possa continuar Sendo luz E sendo sinal De esperança Por muitos E muitos anos Continuamos no congresso Dos 70 anos Da conferência dos religiosos Do Brasil Hoje Trabalhando a temática Da profecia Olha, eu estou aqui Com uma jovem irmã Irmã Ana Vem cá, irmã Ana Irmã Ana Filha de Santana Né, irmã? E está aqui Participando do congresso Você é uma irmã Toda entusiasmada Com a vida religiosa Com a comunicação Como você está se sentindo Nesse congresso? Para mim É uma alegria Muito grande Poder participar Dos 70 anos Da CRB De fazer memória De olhar Tantas pessoas Que já passaram Que construíram A história Em busca De melhorar mais Cada vez mais A fé das pessoas Ser uma esperança Mesmo na vida De tantos Que já não tem mais Esperanças Para a vida E recordando De pessoas Que fizeram De fato Para que hoje Nós estivéssemos aqui É maravilhoso É fantástico Poder participar Desse momento Tão bonito E rico Para a igreja E de modo particular Para a vida Consagrada Religiosa Muito bonita Irmã Irmã Ana E a vida religiosa Jovem Precisa continuar Com essa alegria Do profetismo? Sim, claro Precisamos acreditar Que nós somos A esperança E o futuro Dessas crianças Que estão nascendo hoje De mostrar alegria E que vale a pena Doar a sua vida Em prol do reino de Deus De olhar hoje Tantos mártires Que já passaram Que fizeram Essa história É uma motivação Para nós Darmos continuidade Nos dias de hoje Encerramos O terceiro dia Do congresso Nacional Dos 70 anos Da Conferência Dos Religiosos Do Brasil Que acontece Em Fortaleza No Colégio Santa Cecília E reúne mais De 800 Religiosas E religiosos Do Brasil E claro Com um número Muito maior Que nos acompanham Durante todo o dia Que nos acompanharam Durante todo o dia Nas redes sociais Da CRB Nacional Para encerrar Esse momento Conosco Nós escutamos As palavras Do Bispo Referencial Para a Vida Religiosa Aqui De Fortaleza No Ceará A você que participa Desse congresso Seja concretamente Presencialmente Seja De forma remota Virtual Você está presente Conosco E esse momento É um momento De comunhão E de fraternidade De partilha Dos 70 anos De história Da presença Dos religiosos Na igreja Do Brasil Por isso Que a sua presença Se faz Importante Mas a sua participação Também De forma remota Para nós É de suma importância Vivermos Essa comunhão Essa fraternidade Juntos Como religiosos E religiosas E depois Sair daqui Revigorado Revigorada Para Continuar a missão Que muitos Derem o início Na sua comunidade Na sua igreja Particular Na igreja do Brasil Dar continuidade A essa missão De testemunharmos Nosso Senhor Jesus Cristo Vivo Ressuscitado Presente no meio de nós Que nos ama E que amemos uns aos outros Força Coragem E boa continuidade Da missão Até a próxima Tchau Tchau Tchau